Mano, meu sonho era sentar igual um índiozinho, mas eu nunca consegui, velho. O vídeo de hoje é especial de ano novo com uma pessoa... Embaçado, mano, embaçado! Velho, velho, tem um frigobar. Vamos ver o que essa pessoa, essa celebridade come. Vamos lá, tem panetone, tem água, suco a desce, de maçã, tem leite. A pessoa preocupada com a saúde aqui, tem uma fruta que não é de mentirinha, eu acho que é de verdade. É de verdade. Olha isso, mano! Carapote! Agora que nós já sabemos de quem é aquela sala que nós apresentamos, que é dele, essa celebridade que eu queria gravar... Vocês não conhecem, mas eu vou apresentar um pouquinho pra vocês dessa aí. Esse pastorzão que é pai também. É pastor, é pai, é poliglota. Pastor Isaías, meu pastor e seu pastor. E a gente ia fazer uma brincadeira aqui que tá viralizando na internet. Uma holandesa, um aplicativo que a gente conhece de tradução, tentando falar português e eu vi isso com bons olhos. Eu falei, eu preciso aplicar o mesmo com o meu pastor. Falei, ninguém melhor do que entrevistar e fazer essa brincadeira do que o meu pastor, Isaías. E ele vai mostrar o tanto que ele manja de idioma aqui, sendo que ele que escolheu o idioma pra traduzir aqui, que é o inglês. É uma língua tão falada. Você vai no 25 de março, é inglês, 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 inglês. Você vai no centro do seu nível, né? Na praça do forró, é inglês, tudo é inglês. Então vamos aqui treinar o nosso inglês, né, pastor? Tô à disposição. Então a partir de agora eu passo esse instrumento pra ti. From now on, let's go. Família Tabernacle. Table. Família Tabernacle. Family Tabernacle. Vem para a campanha dos 12 dias. Comes to 12 days campaign. Come a student on campaign. É nóis, mano. It's okay. It's okay. Tamo junto. I love you too. I love you too. Cadê bobo? Cadê bobo? Where the hell, grandma? Where are our grandma? What? Deus dos homens. God of men. God of men. Não. Deus dos homens. God of men. God of men. Feliz ano novo. Happy new year. Happy new year. Agora é dificuldade em Brasil nenhum. Estava escondendo aqui. Vamos botar oatemalês agora. Deu pra se divertir, né? Muito legal, né? Muito bacana. Então você já sabe da existência do aplicativo. Pode viajar sozinho à vontade. Pastor, qual seria a sua mensagem de um próspero ano novo? Então, pra esse público aí, eu chamo eles de habitantes do meu canal. Prazer. Qual seria a mensagem? Prazer. Eu creio que nesse ano que se inicia, independente de todas as adversidades, as dificuldades que nós como país estamos vivendo, eu creio piamente na fidelidade do Senhor para com aqueles que temem o seu nome. Então, a minha expectativa, eu estou muito empolgado com o ano de 2017. Vejo nesse ano um ano de grandes possibilidades, de grandes oportunidades. E eu gostaria de deixar isso pra você. Que você cresça desta forma. Não olhando para as coisas externas. Mas olhando para aquilo que Deus já colocou dentro de nós, na sua igreja. Porque o que voga, o que funciona, o que prevalece, é o que está dentro de nós. Sempre foi e sempre será desta forma. Porque nos momentos de maiores crises, o que prevalece realmente é aquilo que Deus estabeleceu através da sua promessa, através da sua fidelidade, da sua bondade. A igreja quer mais tempo para pregar o Evangelho e alcançar milhares e milhares de pessoas que hoje estão indo para o inferno, mas através do poder do Evangelho, esta jornada para o inferno, pode ser revertida e agora se tornar uma jornada para o céu. Que Deus abençoe você, que renove as suas forças, que você seja fortalecido no Senhor, esperando 2017 como um ano de grandes oportunidades. E eu digo isso em todas as áreas das nossas vidas. Para que em tudo, o nome que está acima de todo nome, continue sendo louvado no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, quero agradecer aos irmãos por esse tempo tão precioso. E deixar aqui esta mensagem de encorajamento. Pois a Palavra de Deus, ela prevalece sobre o caos. E sobre o caos, a única maneira de resolver o caos é dando uma ordem, como o Senhor fez. Quando a terra sem forma e vazia, e o Senhor disse, haja luz e houve luz. Então, sobre o caos, dê uma ordem, baseada na viva, poderosa Palavra de Deus. Muito obrigado. Amém. Então, que haja luz na sua vida, haja luz na sua casa. Feliz ano novo do nosso canal, nosso vlog aqui, junto com esse pastorzão, que é um pai, você precisa conhecer pessoalmente. Querendo fazer isso, venha até o Tabernáculo Jacuí, aqui em São Miguel. É uma igreja muito receptiva que vai te abençoar e te abraçar, certamente. Então, feliz ano novo para você e para a sua família, no nosso canal, no seu vlog. Boa vez, sou. Tchau. Tchau. Tchau.